Pessoal, tudo bom? Vamos lá gravar mais um vídeo aqui. Na verdade, o tema do vídeo de hoje é um pouco diferente. É mais um convite do que um vídeo normal, do que a gente tem acostumado a gravar no canal nosso aí. O convite que eu queria trazer para vocês é que eu terminei essa semana de escrever um artigo bem elaborado, um artigo bem completo realmente, a respeito das principais dúvidas que o pessoal tem perguntado para a gente a respeito de alimentação. Vocês podem ter visto aí que no nosso canal a grande parte dos vídeos que a gente tem gravado, das dúvidas que o pessoal pergunta, é a respeito do tema de alimentação. Então eu juntei a maior parte das dúvidas, na verdade foram as seis principais dúvidas que o pessoal tem a respeito da alimentação. Então são dicas mesmo de como você vai fazer uma boa alimentação no seu cão. Eu juntei tudo e consegui fazer como se fosse uma forma de um e-book. E eu peguei todo esse e-book e eu acabei colocando tudo no nosso site. Lá a gente criou uma página, estou trabalhando com um web designer para poder fazer o desenvolvimento dessa página, fazer uma coisa bem elaborada para vocês aí. E a gente conseguiu colocar tudo isso dentro desse e-book. Então se vocês tiverem interesse em baixar esse e-book, vai ser gratuito, não vai ter custo nenhum para vocês aí. E está tudo no nosso site. Vai estar no www.dicadoveterinario.com.br Você entra lá, deixa o seu e-mail e baixa o seu e-book. Por que a gente está pedindo um e-mail? Porque através desse e-mail que vocês deixarem, depois a gente vai conseguir mandar mais notícias para vocês a respeito do nosso canal, atualizações que a gente for fazendo no nosso canal. E eu já comecei a escrever um outro e-book muito bacana também a respeito de criação de filhotes. A respeito da pessoa que realmente quer cruzar a cadelinha, não tem muita noção de como fazer isso, quais são os passos. Não está em dúvida, não sabe se cruza ou não cruza, se castra ou não. Então eu juntei mais umas outras dicas, estou escrevendo ainda, espero que talvez para outra semana eu consiga estar terminando isso aí e para poder começar a fazer a divulgação. Além disso, a gente tem outro material também que ainda está em fase de terminação. Na verdade está na parte do departamento gráfico, lá eles estão elaborando para a gente montando as artes, as fotos, a formatação do texto de um e-book bem completo. Então logo, logo vocês estiverem acompanhando o nosso canal, vocês vão ter aí em primeira mão, as pessoas que estiverem cadastradas no nosso mailing, deixarem o e-mail lá, vão ser as primeiras que vão ter acesso a esses artigos, aos e-books que a gente está montando. Então vai ter muita novidade ainda, gostaria de aproveitar o vídeo para agradecer realmente o pessoal pelos comentários que tem deixado nos vídeos, os e-mails que tem mandado para a gente também. Então isso ajuda bastante a gente conseguir fazer um trabalho legal e trazer cada vez mais novidades para vocês, tá bom? Espero que vocês estejam gostando, continue acompanhando o canal, por favor ajuda a gente com o canal, dando um curtir, se você gostou ou não, se você não gostou dá o joinha para baixo, se gostou dá um curtir, comenta no vídeo aí, diga o que você achou, compartilha com os amigos, que aí a gente vai tendo cada vez mais ideias que a gente pode fazer para me ajudar vocês, tá bom gente? Espero que tenha ficado bacana aí, baixa o e-book e depois diz para a gente o que você achou, tá bom? Grande abraço!